Tudo bom pessoal? Super corrido aqui, vamos arrumar um tempo pra gravar um vídeo pra vocês, eu tenho tentado selecionar aqui só assuntos que sejam mais relevantes, mais importantes, porque tá realmente uma correria, se não eu tento gravar dentro do carro onde a gente tá dirigindo e tem um tempo um pouco maior pra gravar e ter um pouco maior também pra conversar com vocês, trazer informação pra vocês. Então vamos lá, eu vou trazer pra vocês uma informação que chegou pra mim na sexta-feira passada agora, porque ele entrou em vigor na sexta-feira passada, e muita gente tem me perguntado o que que tá acontecendo, eu vou ler a reportagem da InfoMoney pra vocês e eu vou trazer aqui essa informação, né? Portugal tem facilitado a entrada de brasileiros para trabalhar em Portugal, isso é real? Isso é verdade? Muita gente me perguntou, recebi um monte de mensagens, eu vou comentar, vou ler o artigo pra vocês, eu resumi ele um pouco aqui, vou ler o artigo pra vocês e vou trazer as informações reais do que realmente acontece. Vamos lá. Autorização da chance a estrangeiros de países cuja língua oficial é o português de permanecer no país por 120 dias, no país Portugal, por 120 dias pra fechar um contrato de trabalho. Bom, pra quem lê isso daqui, acaba entendendo que qualquer pessoa de língua portuguesa pode ir pra Portugal e permanecer 120 dias procurando emprego, certo? Vamos lá, vamos continuar lendo. Eu aumentei a letra aqui porque aí eu não preciso colocar óculos pra ler, então vamos lá, se vocês olharem aí o fundo transparente aqui vocês vão ver que a letra tá bem grande. Começa a valer a partir desta sexta-feira, dia 26, as novas regras para concessão de visto de trabalho em Portugal aos cidadãos do Brasil e outros países que pertencem à CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A CPLP é composta por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, Santomé e Príncipe e Timor-Leste. Bom, gravem essa informação pra vocês verem o que que tá acontecendo aqui, tá? Quem são os países? Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, obviamente, mas Portugal não importa, né? Nesse caso aqui, só tá dizendo que faz parte da CPLP. São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A nova modalidade permite que estrangeiros oriundos da CPLP permaneçam em Portugal por 120 dias com direito a 60 dias prorrogáveis, ou seja, dá um total de 180 dias para que consigam contrato de trabalho. Entenderam? A pessoa pode ir para Portugal, permanecer por até 180 dias, 120 com mais 60, não é 180 direto, é 120 com mais 60, para que eles possam procurar trabalho e conseguir um trabalho e justificar um trabalho através de um contrato de trabalho para que possam permanecer legalmente trabalhando dentro do país. Como a medida já está em vigor, os brasileiros poderão pedir visto ainda no Brasil nos postos consulares de Portugal no país. Durante o período do visto, o profissional pode dar entrada na autorização de residência, no AR, que muitas pessoas conhecem quando vão para Portugal, para regularizar sua moradia, caso seja contratado. Também terão acesso facilitado aos números de identificação fiscal, que funciona como um CPF, e de segurança social e registro, no Sistema Nacional de Saúde. Para conseguir o documento, o cidadão não pode ter antecedente criminal, precisa ter passagem de retorno para o país de origem, já que o visto é temporário. Prestem atenção nessa questão também. Se nenhum contrato de trabalho for firmado dentro do prazo estabelecido, a regra diz que os estrangeiros da CPLP deverão deixar imediatamente Portugal, podendo solicitar novo pedido de visto específico após um ano da concessão deste primeiro. Ou seja, depois que vencer esse visto, que é um visto temporário, se não arrumar trabalho, você tem que esperar um ano para depois pedir novamente. Os novos procedimentos buscam atrair imigrantes de forma regulada e integrada para o desenvolvimento do país. Portugal enfrenta uma escassez de mão de obra, sobretudo nos setores de serviços e turismos. Vamos falar sobre essa questão. É só Portugal que está enfrentando essa situação? Não. Muitos outros países estão enfrentando a mesma situação de escassez de mão de obra. Alguns por algumas questões econômicas sejonais, outras por questões de baixos salários, como o caso de Portugal, e outros porque as pessoas estão querendo ficar em casa e elas acham que é mais vantajoso ficar em casa vendendo online. O que, de certa forma, é verdade sim. As pessoas estão aí criando empresas online, criando mercado, explorando esse mercado online, e ganhando mais dinheiro do que às vezes elas estivessem trabalhando em algum outro lugar. Só para você ter ideia. O grande problema hoje, aqui nos Estados Unidos, são as pessoas de baixo salário. Então, pessoas que ganham aí 2 mil, 3 mil dólares por mês, essas pessoas às vezes preferem ficar em casa vendendo via Amazon, comprando e vendendo negócios, e fazendo negócios eletrônicos através da internet, do que efetivamente ir trabalhar, porque elas ganham às vezes mais, gastam menos com locomoção e uma série de coisas, e essas pessoas preferem trabalhar de casa, onde tem ali um pouco mais de conforto, ar-condicionado, menos estresse do que eventualmente se elas estivessem na rua. Isso fez com que muitas empresas perdessem esses funcionários de mão de obra um pouco mais barata, porque não tem funcionários no mercado querendo fazer a mesma coisa. E esses países acabaram abrindo as possibilidades, não as portas, não quero dizer abrir porta porque não foi dessa forma, não é dessa forma, não pensem dessa forma, senão as pessoas acabam fazendo besteira de atravessar fronteira para tentar procurar emprego, e não é assim que as coisas funcionam. Elas começaram a enxergar que a economia fica travada sem esse tipo de pessoal. E aí começaram a ter alguns programas que começou agora em Portugal, já existem outros países que começaram com programas semelhantes a esse, e eu imagino que os Estados Unidos será o próximo a enxergar que, poxa, não dá para uma pessoa aplicar um EB3 do Brasil e ficar esperando um ano para ser entrevistado para depois vir trabalhar nos Estados Unidos. Essa pessoa precisa estar fisicamente dentro dos Estados Unidos para começar a trabalhar imediatamente. Então, se nós temos intenção de aquecer a economia e fazer com que as coisas fluam de uma forma mais fácil, obviamente a gente precisa permitir que essa pessoa entre e de uma forma controlada esteja dentro do país por 120 dias, por 90 dias ou o que for, para que ela possa procurar um emprego, arrumar um emprego e imediatamente começar a trabalhar mediante uma autorização de trabalho. Então, é necessário sim que muitos países hoje entendam essa nova realidade, se adequem a ela e criem regulamentações, como Portugal fez. Parabéns, Portugal! E espero que muitos outros países abram na sequência, porque sim, existem muitas pessoas fora querendo trabalhar e muitas vagas internas, deixando de ganhar dinheiro, porque não tem esse número de funcionários suficientes. Certo? Vou deixar esse artigo da Infomani aqui na descrição desse vídeo. Deixe o seu comentário, o que você acha sobre isso. Bom? Ruim? Melhor abrir? Melhor fechar? Melhor criar novas vagas? Melhor fechar no mercado e garantir o emprego para quem já está dentro do país? O que você acha sobre isso? Grande abraço! Fiquem com Deus! Obrigado! Fiquem com Deus!